Beleza galera, estou aqui com esse drone L900 Pro Esse drone aqui que tem a configuração diferente do outro Veio também com essa opção aqui de retirar essa tampinha Para botar aquele suporte Creio que seja do desvio de obstáculo E temos a configuração desse controle que não é igual aos demais Se você tentou aí no Youtube ver algum vídeo E por acaso o seu drone não avoou, não levantou o voo, não ligou Talvez seja por causa dessa configuração aqui Que você tem que fazer Então acompanhe o vídeo, vou tirar aqui o drone da caixinha Que vem nele, que é a caixinha de isopor E mostrar para vocês as configurações desse drone L900 Pro, que é diferente do outro Beleza? Então já tirado o drone aqui da caixinha Vamos primeiramente ligar o drone Aperta aí uns 3 segundos Agora Vamos aqui Ligar O controle Depois eu vou mostrar para vocês Qual é a posição que você realmente deve deixar o drone Para fazer esse ligamento Eu vou fazer aqui Somente a configuração e do controle Depois eu vou fazer Na maneira correta Ali no quintal Beleza? Então vamos aqui Ligou aí, certinho Agora você Vai ter que Diferentemente do outro Que não precisa fazer Esse aqui precisa Clicar Uma vez para cima E uma vez para baixo Só que eu clicando ele Uma vez para cima Já Já sincroniza Mas vou fazer Uma vez para cima E uma vez para baixo Tá? Viu? E sincronizou Tá? Agora vamos fazer o processo tradicional Vamos clicar aqui nesse botão O drone está piscando aqui E agora vamos clicar nesse outro botão aqui Por dois segundos Ou três E agora Chegou a parte de Rodar O drone Certo? Umas três vezes É... Talvez aqui vai demorar mais Porque não está Num local aí Correto Eu estou dentro de casa Mas o certo é Lá de fora E tem uma altura específica Que é muito bom Para fazer as configurações Ele já está configurado É... Ainda não encontrou O satélite Que realmente Seja a quantidade exata Para você levantar o voo Você precisa encontrar No mínimo aí É... Dez satélites Para você poder usar o GPS Com precisão A recomendação é essa Viu? Certo? O manual dele explica Tudo sobre Essas luzes Que estão piscando É... O que você precisa Tira uma foto É... Do manual Que está em chinês Ou em inglês E compartilhe no Google Lá no Google Vai ter a opção De você Traduzir Aí você traduzindo O print Ou então A foto que você tirou Aí você vai ler É bem simples Não tem muito Conteúdo Então você vai conseguir Aí traduzir E entender muito mais Sobre O porquê dessas luzes Piscando Certo? É... Aqui já estou Com dez satélites É... E agora eu posso aqui Vou destravar aqui o motor Apertar uma vez No cadeado Cadeado Tem que clicar uma vez no cadeado Vou tirar aqui Um pouquinho mais pra cá Pra não dar Um acidente aqui Na aéreis Com controle Já aconteceu isso Uma vez comigo Apertando uma vez Já disse O outro que eu tinha Eu tinha que ficar apertado Pra ligar E apertado Pra desligar Mas acontece aqui Que precisa só clicar uma vez Pra ligar E clicar uma vez Pra desligar Presta atenção Aqui ó Uma vez ligou Uma vez desligou O outro L900 Não Eu tinha que ficar apertado aqui Pra ligar E ficar apertado Dois segundos Pra desligar Esse daqui Se eu apertar ele Pra ligar E ficar apertado Dois segundos aqui Pra desligar Ele vai levantar voo E o que que acontece Vai acontecer um acidente Que talvez você não esperava Por isso né Que ele ia levantar voo E sim desligar Mas eu fiz isso aqui E o drone acabou Pegando aqui No suporte Onde está meu celular Chegando aí A arranhar um pouco Aqui a tinta Dessa hélice Mas Não aconteceu nada grave Tá Então essa É a dica Principal aí Que esse controle Aqui também Nesse cadeadinho Aqui Você vai conseguir Ligar as hélice Dele Só com um clique E desligar Também Só com um clique Como eu expliquei Diferentemente do outro Que eu fiquei apertado Três segundos Pra poder destravar o motor Ou então Três segundos Pra desligar Se você for desligar Como eu falei Ficar apertado Nesse botão aqui Três segundos Ele não vai desligar Pelo contrário Ele vai levantar voo E isso pode Fazer com que você Não esperava por isso E aconteceu um acidente Igual aconteceu comigo Tá Essa configuração aqui Desse L900 Pro Diferentemente De outros L900 Pro Que já peguei Agora vamos ali Pro O quintal Colocar na posição Correta Então vamos fazer O teste aqui No copo Aí com essa Diferença de altura Tá Vou ligar o drone E configurar os controles Então Com o drone ligado Vamos ligar agora O controle Controle ligado Vamos agora Clicar uma vez Pra cima E uma vez Pra baixo Deixa eu apontar aqui Feito isso Vamos aqui Clicar Nesse botãozinho Aqui Deixa eu melhorar aqui Nesse botão aqui Beleza Clica aqui uma vez Esse botãozinho Aqui do mês Tá E agora Três segundos Nesse último botão Aqui de cima Um Dois Três Agora vamos Rodar o drone Em sentido horário Tchau 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 Pronto Está configurado E agora É só Esperar dar Acima de 10 GPS Encontrados Satélites Encontrados Aqui já tem 18 Já posso Estar levantando O voo Aí nele Então Pra levantar O voo Nele Clica uma vez Pra cima Vamos Diminuir Aqui o zoom Clicando Aqui no cadeado Vai ligar ele E uma vez Pra cima Aqui está Ventando Muito E ele está Brigando Com o vento E permanecendo No mesmo local E olha Que aqui Está ventando Muito Está na velocidade 1 Tem como Aumentar a velocidade Até a velocidade 3 Vamos ver Quanto tempo Ele vai Suportar Até descarregar E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descarregando, o vento está muito forte. Vamos lá. 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 e logo, não espera ele descarregar totalmente para evitar que ele se acidente igual aconteceu aí no vídeo o tempo de bateria desse drone é de 25 minutos 25 minutos na maioria das vezes 20 minutos, 25 minutos então esse é o tempo de voo deles, normalmente é isso o que é um tanto aí bem significativo, bom se você comprar esse drone pela faixa de preço, por essa faixa de preço aí no mercado, está valendo muita pena, por ser tratado um drone com GPS, e aí com esse tanto de tempo de voo então, é isso não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima oportunidade fechou? valeu!